Vamos para uma operação da Polícia Federal que deflagrou na manhã de hoje em Juazeiro do Norte, uma operação de combate a crimes contra o INSS. Um advogado que era procurador das vítimas é o alvo das investigações. Hugo Deleon tem mais detalhes pra gente. A equipe da TV Cidade aqui no Cariri está aqui em frente à sede da Polícia Federal de Juazeiro do Norte, onde os mandados foram cumpridos. Na verdade, parte desses mandados de busca e apreensão foram seis no total em imóveis aqui de Juazeiro, entre eles uma mansão, uma casa e um condomínio de luxo, onde mora o advogado, que é o principal alvo das investigações da APF, como também em outras cidades, Caririassu, também no Cariri e cidades do Rio Grande do Norte, onde esse advogado, Tínia, na verdade tem escritórios. Segundo a Polícia Federal, esse advogado, que é o principal suspeito investigado, que foi alvo dessa operação, ele mantinha um suposto esquema de fraude a benefícios do INSS. Fraude de benefícios. Como que acontecia, segundo as investigações? Principalmente mulheres, famílias de mulheres que tinham tido bebê, ou seja, entravam com pedidos de benefícios. E nesse benefício, para conseguir esse benefício, havia a documento, a fraude, a falsificação de documentos. A gente conversou com o delegado responsável pela APF, aqui em Juazeiro do Norte, o Daniel Ramos, que fala mais sobre as investigações e sobre o decorrer do inquérito que tramita aqui na delegacia. Junto com o INSS, com esse núcleo de inteligência do INSS, nós aprofundamos as investigações com relação a essas fraudes ao INSS. Então, a Operação Demeter foi deflagrada justamente para combater essas fraudes. Especificamente, nesse caso, nós identificamos que eram fraudadas documentos públicos na hora de fazer esse pedido referente à concessão do auxílio maternidade, onde se alterava a condição da profissão da pessoa. Lá, eles colocavam como agricultor, que vai conseguir, se todos os documentos estiverem ok, vai conseguir levar a questão do deferimento desse benefício. Então, a Polícia Federal, juntamente com o núcleo de inteligência do INSS, é se a gente conseguir identificar, antes, inclusive, da união ser fraudada, nos casos dessa, especificamente desses mandatos de busca hoje. Então, junto com esses crimes, além do estelionato previdenciário, está também sendo aprofundado a questão da falsidade documental e também a lavagem de dinheiro. O foco da investigação é, de fato, nesse advogado específico, porque, coincidentemente, todos os benefícios são protocolados por ele. Ele é o procurador dessas pessoas. De Juazeiro do Norte, Hugo de Leon, para o Cidade 190.